Choque de fofoque, está começando mais um vídeo É, fofoqueiros, o caso foi sério Primeiro o Miguel saiu da turma e depois o Ítalo deixou de seguir a pastora Renata E a pastora Renata também deixou de seguir o Ítalo Alguns internautas estão achando que depois que a pastora emprestou 150 reais ao Ítalo e cobrou Ele não gostou, não, né? Mas também, gente, 150 reais, será que é verdade? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham Em seguida, o Miguel também deixou de seguir o Ítalo E depois na casa foi maior a Uê A madrinha e a avó dizendo, né? Voltando suposições que o Dorf estava se achamegando com essa menina Sendo que o Dorf recentemente terminou com a Ana Richelle E a Gamilinha apareceu bastante feliz, pois recuperou a nota, gente Hum, será que vai dar treta entre ela e o Té? Curiosos pra ver? Então confira o vídeo, assiste até o final e deixe aqui o seu lido comentário E desculpa a demora, gente Eu sou uma pessoa que faça um monte de amizade, mas eu também desfaço rápido Meu medo era De quem eu já desfiz amizade? Ganhar isso aí? Olha, ia ser um laço tão bem dado que eu ia ficar Meu Deus, por favor, Senhor, que seja alguém que precisa, meu Pai Em nome do Senhor Jesus que venha, porque lá é sorte, né, minha gente? É, vem bolinha por bolinha E outra coisa, já falando aqui que vocês não, né, meus carregados não Tem gente que vem enfeitar pra dizer que a rifa é uma marmelada Bora lá no próximo stories O que foi isso? Vamos ensaiar, vamos fazer um babado fora daqui Feita de mistuzinho Ah, outro assunto, né? Isso, outro assunto, mas só o tanto, né Fazendo misto Juntos Juntinhos Eita, calma Calma Que isso? Eu não sabia dessa forma Tu mora aonde? Mulha, mas é normal, né, não? Eita, não, ó, milha Não sei o que a gente tá É que eu conhecei Não me tinha colocado a perguntar na cidade de que tu mora? É E a gente vai ter a metade Eu acho que vai querer saber que vocês moram, já que? Amor Ei, rinha A minha é minha comparsa, não mal Você só contou na sedeira, não? Ih, eu tô só falando o que? Fulejinho Tá rindo por quê? Porque tem que rir Eu vou chorar, não chorou demais Chorou, Fábio Rindo, não chorou demais Chorou Fechou uma ponta e saiu rindo Chorou Chorou na festa que tá meio rindo É truque, já sabe Aham Acabei de ir no banheiro O banheiro não tá nada de arrumado Isso é truque Ia tirar os papéis higiênicos do lixeiro, viu, né? Fingir que tá lambendo o chão com pano em molhado E dar o truque, joga Que gasta o produto todo e ir no banheiro Que diz que fica cheiroso Então Nossa Essa também é soncinha, né? Fez o quê? É o quê? Ó, não vinha com mais mal de querer ganhar prêmio Alguém aqui de casa, né? Minha mãe, olha a coroa Olha a cara de boiço Não vinha com mais mal de vocês ganharem, não Vocês vão devolver pra fazer de novo, viu? Não vinha Se ganhar, tu vai deixar o povo achar que é marmelada Não, mas... Você vai devolver o prêmio pra fazer de novo Eu tenho duas chances de ganhar Minha coroa também É, se manhã ganhar, tem alguém novo É, mas se você ganhar com o seu nome Você vai devolver Porque você me ama Você me ama Claro que você vai O povo vai achar que é enrolada, né, meu amor? Esse povo não quer solteiro É, a gente comprou com o nome da gente Então, aí devolve Claro, óbvio Tá bom Meus anjinhos, chegaram Meus anjos Chegaram Meus anjinhos Bom dia, querida Bom dia Oiê Oiê Quantas boas, né, Camila? Eita Tá feliz Recuperou a nota? É o que isso aí? Explica pra gente, mulher, o que é Nota boa, mulherzinha Um set Mas isso aqui é de quê? Da que falta recuperar Ou a que falta recuperar a falta? Não A que falta recuperar É recuperação Então, mas só tem ela, por exemplo Só tem ela Juro por Deus, só tem ela Só fiquei em uma na minha vida Nunca aconteceu isso Mas só que é isso aí, gente Pois é, você já sabe o que é Eu mostrei naquele dia, não foi? Só a linha, truque Aceitando o jeito, não É isso mesmo aí Que vocês estão vendo na vida de vocês Não sou tudo pai, não, amor A gente chegou A menina também trouxe Olha E aí, notas boas? Notas boas? Essa aqui vai pra minha vó Primeiro pra vó Deixa eu ver Tirou quanto? É, valia dois Tirou dois Eu ganhei o parabéns Ai, que chique É o quê, Té? Dez Ele tá pronto É, organização não tem mais sem dez, né? Parabéns Todas as pessoas estão acertadas, ó Veja, cem pontinhos, ó Todas acertadas Aqui, ó Todas corretas Todas E aí, Daniela? Oito Mas tá na bolsa Eu não sou sanitário Tirou oito também? Parabéns Tá focada, viu, então? Aqui dentro tem vó E Cleiton Vai mandar alguém pôr o carro daqui dentro? Sim Quem? Foco Amiga É porque É focada Tá focada, viu Dentro da sala de aula Tá babado, meu filho Cleiton, né? Cleiton tralha Então, mal fala com nós Mal fala Mal fala da sala de aula E vem aqui, Té As três feridas, né, amor? As três O restante vai lá Eita Vai ao carro, Camila Vai ao carro, Camila Ai, gente Bora agilizar a vida Bora, bora, bora Vamos Rádio que é Atrás bota os cintos Viu já Vamos, Miss Amor Pronto Fechar a porta, Cleiton Fechar a porta, Cleiton E eu venho lá aqui Bota os cintos E bora, simbora Vai Achando lindo Não é cuidar e sair, não, Raila Chegamos pra comer Faz isso Ela soltou na sala Hoje Na sala de aula Ei, gente Vem cá O assunto dá pra ficar interno Por isso que eu chego no lugar Eu tenho que fechar um lugar Só pra gente Ela soltou na sala de aula Ainda não fechou muito Vai pra mim sem rir Subindo que ninguém é obrigado A sentir o cheiro de peito De ninguém Rainha, mulher Saber se comportar Rainha É high-tech Todo lugar É saindo peidando Sai peidando Olha, minha filha Olha, montou a mesa Uma mesinha bem top E aí, meu querido Você que diz a ordem Você que diz a ordem Camila, você pode ir pra trás Não, mas eu vou sair daqui Vamos tentar aí Eu também, entendeu? Porque você não parece Tem a presença do seu lado Amém É bom que os carregos Estavam indo embora Os carregos Amém É, ó que o carrego puro Amém Carrego puro Carrego puro Dá por conta de ela Do seu adeus Não é pra cá Você é isso Aí eu ficou melhor Que eu fiquei mais perto dela Eita Aí tem que eu fazer Viva Ai A medida vai começar Clayton já começou A ser adiantado na frente Depois sou minha É, meu amor Não Uma coisa é vocês Uma coisa é essa Lá daí Aqui, ó Esse saco de Ó, ó Começou Se eu quiser mandar um Cancelar Você não manda nele? Eu vou Que tá pagando a conta aí Tu, amor Você tá pagando a conta aí Eu vou chegar lá pra... Não sei Não vou ter paz Que tá pagando a conta aí Então Que tá pagando a conta aí Paz, não dá pra fazer paz Vocês dois Paz Então Eu não faço peça que tem que assumir Sabe? É um... Escutar Escutar Não dá Escutar Escutar Só a sua Escutar mesmo Você precisa escutar Isso sim Escutar Escutar não Não fala isso não Não Tá aí por que, Raida? Você pode rir Não, agora eu vou na minha boca Entendeu? Ela ficou mandando Ela ficou... Não, eu não entendo Ela ficou... Infeliz Que engraçada Ela fica rindo Quando ela for Vem que dorme no meu quarto Agora eu fui pro meu quarto Não entende Agora o senhor é infeliz As pessoas não podem rir De infelicidade Eu tô rindo Porque não é É engraçado Uma besteirinha Fou muito bom Amigo, você é viva Ela tá aqui Ele vai dar um banho de bolso Pode rimar, não? E tu manda uma risada Tá bom, sim A sua turma E tu manda uma risada Esse é formulário Pode falar Amiga, vai Vai Eita, acumulada Só obrigada não, amor Fala Semana de mim Semana de mim Eita, acumulada Olha o pedido tem Eu vou querer um purê de batata Com um salmão E uma água de vidro No vidro Thank you Vou só dizer Se o moço já pediu o meu É aquele macarrão Na salada O salmão E dois ovos de memórdia Olha, minha Essa foi boa Eu vou chorar no restaurante Porque não pode rir Foi bloqueada a risada Só porque a Camila Minha pelusca pediu Minha pelusca pediu Toda desbloqueada Não pode rir Paz, para recomear em paz Por favor É que eu não estou entendendo Mas não foi o que comecei Meu amigo Cadê a Rônia? Você foi um milênio Tá aqui, ó Minha filha Sinta a paz É sem excluir ninguém Oxe, eu estou excluindo o nome Você está falando comigo? Estou no nome Você está falando comigo? Você está falando comigo? Você está falando comigo? Você está falando do lado? E por que você está se incomodando com a Rizalini Haira? É o que? Eu não estou entendendo Não, minha filha Você está muito cansada Só me dá pra lá Só me dá pra lá Só me dá pra lá Só me dá pra vocês Tira o dinheiro Viva que peida? Viva que peida Na entrada do restaurante? Viva Viva Não, bicho Todo mundo peida Haira, é pra mim Então, eu vou achar Uma coisa pra mim Eu não vou peider lá embaixo Sério, fica sério Sério Ai, se você souber Que peida Haira, sério Sério, Haira Peidou ou não peidou? Então, o Santos me escondeu Peidou Mãe, não foi ela Foi ela Eita, agora que é peido